É, de aula José Pedro. Você é daqui de BH mesmo? Não, não, eu sou mineirinho de Gerais, moro aqui em BH. De Gerais, nascido na aldeia de baixo, só que não é mais aldeia de baixo. Eu não soltei música pra poder comprovar que eu sou compositor, mas eu sei que eu sou compositor. Conheço meus pais. Meu pai tocava um cavaquinho lá, mas até brigava com a gente, que era na hora de encapinar. Nós tínhamos 12 miréis. 12 miréis. Aí eu paguei o violão. E na hora de afinar, aí eu falei, como é que afina isso? Eu sabia, tem que afinar, porque eu vejo os outros tocando e eles falam afinação. Às vezes, é que é o tal de às vezes. Aí eu peguei, aí ia torcendo a corda, torcendo a corda. Falei, esse tem que estar desafinado. Como é que eu vou descobrir que isso está afinado? Sem professor não tem nada. É o dom que Deus deu, né? Aí eu fui torcendo a corda, lembro como fosse hoje. Aí, quando eu torcei a corda, eu percebi que ela estava afinada. A sexta corda minha. Você percebeu que ela estava afinada? Porque ela estava afinada. Então, aí tem um pouco de um, pouco de outro, pouco de um e pouco de outro. É isto aí. Aqui é o Mineirinho das Gerais. É desse jeito. Tum. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.